Foi publicada hoje a lei que garante a realização de cirurgia plástica reparadora no Sistema Único de Saúde para mulheres vítimas de violência. De acordo com a lei, os hospitais e centros de saúde públicos, ao receberem as vítimas, deverão fornecer informações sobre a possibilidade do procedimento cirúrgico para a reparação das lesões ou sequelas de agressão comprovada. A mulher que necessitar da cirurgia deve procurar uma unidade de saúde e levar o registro oficial de ocorrência da agressão. Mais informações pelo Disque Saúde ou na Central de Atendimento à Mulher.